Estou aqui com Emílio Adam. Quem é você? É, Pedro, Pedro, não sei, certeza. Pedro, certeza. Certeza? Isso. Eu tenho certeza que você é o Pedro. É, não, não, mesmo. É, gostou dessa, né? Eu sou do de sola, mas às vezes a gente acerta alguma coisa. Essa galera aqui acabou de fazer história em relação ao Botafogo. Estou aqui no estúdio da Botafogo TV, onde nós tivemos uma transmissão de quantas horas, Emílio? Ufa, perdi o tempo. Caramba, cinco? Foi isso? Cinco horas, não? Três? Oito, seis. O meu começou nove e meia a transmissão. Não, na realidade, nós chegamos aqui, eu acho, segunda-feira. Há uma semana atrás, não foi? Três horas e meia. Três horas e meia de transmissão de rádio, né? Três horas e meia. Fomos informados agora para agora. Três horas e meia. Olha, antes de mais nada, eu quero falar o seguinte. Eu nunca tive uma equipe como essa em 35 anos de carreira. Não disse minha idade, não. Sabe? É, 35 anos e começou com um ano. Começou com um ano. Realmente, a galera do marketing foi fantástica. Inclusive nos improvisos, tá? São garotos que merecem todo o nosso reconhecimento. Aqui poderia citar o nome de três, quatro, mas aí ia faltar o quinto. Então, toda a galera do marketing é do cacete. A minha galera, eu nunca tive ninguém na minha vida para me ajudar como o Barão, como Antônio Bento, tá? E a pessoal técnico que fica atrás da... Não aparece, né? A galera que não aparece, né? Igual aqui, nós temos um técnico aqui filmando também. O Jamal também. É o Gasparzinho. O Jamal também, né? E isso tudo também com a Live Sport, com o Daniel, meu parceiro de quatro anos aí. Nós começamos o stream há um tempão atrás. Até brincamos hoje. Liga ouro para o Honda, né? Então... Para o Honda Douro. Para o Honda Douro. É isso aí. Honda Douro. Eu quero agradecer demais a essa galera. Sem eles, nada disso seria possível. Pedro, você foi na... Ah, que isso. Foi demais, entendeu? Era realmente o pensamento que o Barão tinha, que eu tinha, da gente fazer uma Botafogo TV mais leve, uma Botafogo TV que hoje também tem a Samantinha, que hoje tem... E vai ter muito mais gente aí que vai chegar, né? O Disney também foi fantástico hoje, o Fernandinha Maia, a equipe de frente que vocês conhecem, né? Mas a galera que está atrás das câmeras, a galera que está aqui ralando, dormindo... Se a gente pudesse mostrar, pega aquele caminhão aqui, ó. Vira aqui, ó. Vamos ver se vai virar aqui, ó. Esse vídeo não terá edição, ó. Esse vídeo aqui, ó. Não terá edição, mas vamos mostrar aqui uma coisa, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Essa é a nossa galera aqui, ó. Dormiu aqui. Galera está madrugando, está dormindo, acordando aqui na Botafogo TV. Mas o resultado foi absurdo. Deu... Sendo bem sincero com vocês, eu estava acompanhando a coletiva e depois eu lia para o campo. A torcida alucinada, né? Torcida... Não, a torcida foi sacanagem. Você estava alucinada. Você via no olhar... O Honda abriu muito o olho hoje. A Honda abriu muitos olhos. Foi uma coisa, assim, impressionante o que a gente viu. A torcida. E na internet? Qual foi o número ali de pico de visualizações? Vocês chegaram a ter esse número ou não? Tem esse número mais? Eu não sei, mas eu sei que, cara... Volta e meio o Baron falava... Moleque, está muito bom. Cara, continua assim. Nessa pegada, isso que lá. Porque quando a gente recebe esses feedbacks, tanto no Esporte Ativo ou em qualquer lugar que eu faço, sempre quando alguém passa para a gente isso, é porque está muito, muito bom mesmo. Porque para ele expressar para a gente, para continuar do jeito que está, é porque o negócio está muito bom mesmo. E, pô, eu me amarrei absurdamente em fazer. Eu já até falei, quando precisar de mim, qualquer coisa, eu sempre vou estar aqui. Quando eu era mais novo, eu sei, meu sonho era, pô, fazer parte minimamente do Botafogo e cada vez mais... Parabéns. Estou fazendo... Mesma coisa do que eu. Mesma coisa e cada vez mais estamos aí. E o Emílio, esse homem aqui, eu vou falar uma coisa, vou até ser um pouco inconveniente. Vocês acham que o Pedro e certezas ganhou alguma coisa? Eu vou esse aqui agora. Uma cerveja. 0800. A galera trabalhou 0800 total. Então, assim, o trabalho... Claro, a Botafogo TV tem uns funcionários, mas a galera que veio aqui para fazer a operação não cobrou nada. O pessoal veio no amor, o pessoal veio no que sente por vocês, para fazer história. Foi uma coisa que já tinha acontecido na eleição do Conselho Deliberativo, lá na Botafogo poder virar S.A. E, novamente, a Botafogo TV fez história. E é aquilo que a gente sempre fala do Botafogo. Quanto mais duvidam do Botafogo, mais o botafoguense dá prova de que ele é capaz de fazer coisas loucas. Ontem, mais de 2 mil pessoas no aeroporto. O Pedro certeza esteve lá. Estive lá e... Pô, essa conta foi sacanagem. Cara, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Eu fiz um vídeo ontem aqui no canal. Ontem foi brincadeira. Não sei se você chegou a ver, não sei se o amigo chegou a ver. Eu fiz um vídeo ontem à noite. Eu não fui. Cara, cada cena que eu via me arrepiava. Eu chorei vendo aquilo, assim. Não é demagogia. Eu fiquei emocionado. Porque a gente apanha tanto. Nós somos um clube que apanha tanto, sofre tanto. E a gente é capaz de fazer coisas que eu tenho certeza que outras torcidas não fariam. Sem desrespeito pra ninguém. É muito bizarro que eu trabalho de um jeito que eu não atraio as fotos do Botafogo, né? Então, tipo, tem muitos flamenguistas me seguindo. Muitos revais me seguindo. Sim. E aí ontem eu fiz aquele negócio e os caras ficam com raiva. Porque eles falavam, ah, o Botafogo tem torcida. E o que a gente fez ontem, eu não repito. O que a gente fez ontem no aeroporto foi tão bizarro que os caras ficavam com raiva, assim. Não, mas... O Ronda é não sei o quê. Aí começa a tentar atacar. E dá raiva. Porque todo mundo zoa, quer zoar, quer zoar. Mas não é a realidade. Então o pessoal fica com raiva. E eu não consigo entender como é que é. O Botafogo é muito... Cara, quando ela quer, ela faz a diferença absurdamente. Ela é única. Tu viu que ela trouxe o Botafogo, trouxe o Ronda. Ele falou, cara, eu vim pelos fãs, pelas pessoas que fazem o Botafogo ser o que é. Que ela trouxe o Botafogo. Eu fiz essa pergunta pra ele na coletiva. Perguntei. Que foram, né, Emílio? Mais de 60 mil comentários no Instagram dele. Ontem mais de 2 mil. TNT Mundial. Twitter. Hoje aqui mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos. Se ele já tinha visto isso. Porque japonês tem uma ligação muito grande com o brasileiro em relação a futebol. E pra um cara que é japonês vir para o Brasil e aqui no Brasil conseguir isso, deve ser algo assim. O cara tá louco. O cara deve estar... A pressão interna dele, acho que nem no Milan, que é um clube gigante mundialmente falando, ele sentiu uma pressão como essa. Não, mas eu acho que... Ele falou que, cara, eu fiquei assustado de um campeonato parecendo um negócio no aeroporto. E eu acho realmente que a gente fez a diferença com a torcida. Sim. O Botafogo, o Botafoguense trouxe o Ronda. O Botafogo... Sim. A diretoria tinha desistido do Ronda. Se a gente pensar assim, o Cortez queria vir. Devido à mobilização, aí entraram no circuito e falavam, vamos trazer esse japonês que a torcida quer. E aí, ele tá aqui. Emílio, Botafogo TV tá numa crescente gigantesca. Hoje, igual eu sempre falo, tem meu canal aqui do TF no YouTube, que graças a Deus tá com um crescimento bem bacana. Mas eu sempre friso isso pro torcedor botafoguense. A Botafogo TV é fundamental o crescimento dela. Hoje, o que vocês estão preparando pra esse ano de 2020? O que a Botafogo TV tem de novidade pra esse ano? Antes do Emílio responder, só queria elogiar, não, queria elogiar porque eu como consumidor, com apenas consumidor, eu sempre costumei a ver Botafogo TV a minha vida inteira. E eu consigo ver a diferença sem gritante de um tempo pra cá. É absurdo, é absurdo. Pô, esse negócio com a Samanta na galera, eu acho uma coisa... Eu falei que todo mundo... A Samanta foi embora, ele veio participar do vídeo. Ela é a cara do vídeo, mas foi embora. É verdade, eu queria elogiar a Botafogo TV, tanto a Botafogo TV quanto a comunicação Botafogo, que tá todo mundo num consenso que cada vez mais tá melhorando vertigiosamente. Realmente virou uma TV do Botafogo. Cara, muito bom, muito bom. Virou uma TV do Botafogo, porque... O motivo de não estar na TV fechada, na TV aberta, não deixa de ser uma TV. Mas é muito bom. O conceito de TV está existindo. É isso, é isso. Bem, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, o pessoal fala muito em profissionalismo, fala muito nessas coisas e tudo, né? Eu tenho 35 anos de carreira nesse ramo, tá? Então, todas as novidades, assim, eu sinto muito o público, eu me atualizo muito. Por exemplo, a minha equipe, o que eu acho mais legal, assim, é que... Ela não é minha equipe, entendeu? Nós todos somos um. Eu aprendo muito com o Barão, aprendo muito com o Jamal, aprendo muito com o pessoal da nova geração, tá? Eu vou praticamente estudando isso todas as noites e reformulando a minha cabeça, né? Eu falo assim, pô, eu tô mais pra Mick Jagger do que... Não, Mick Jagger é não, né? É assim, a bola de cadeira, pra mim, né? É, Mick Jagger não. O cara 74... Não, mas Mick Jagger na música, sem sombra de dúvida... E ele não é meu pai, apesar da cara... Ele estava de boné, eu tirei o boné pra gravar o lado do... Sem certeza que a gente tinha que raspar a cabeça aqui pra aparecer no vídeo. É a primeira coisa que eu quero pedir pra vocês, assim, é que vocês possam se inscrever na Botafogo TV, isso é muito legal, no canal do YouTube também, do Thiago Franklin. Obrigado, obrigado. Tudo de sola. É, porque somos todos um. Isso que vocês têm que entender, tá? É tudo Botafogo, entendeu? Não existe concorrência, não existe esse papo. Exatamente isso. Ah, não? Exatamente isso. Tem um programa tal e não assistam. Não, assistam a todos. Existe uma pessoa que conversou comigo, tem a GGG aqui, conversou comigo uma coisa bem importante. A internet é diferente de uma TV aberta ou fechada. Exatamente. Você pode postar o vídeo na mesma hora de outra pessoa. Na TV aberta você tem a concorrência pelaquilo que está acontecendo, pelo facto alto. No YouTube não. Você assiste o canal do Pedro, com certeza? Depois você assiste a Botafogo TV, depois você assiste o canal do TV. Tranquilo. Todo mundo vai ter visualizações. Quando a Samanta começou a fazer uma galera, vieram umas três pessoas. Umas três perguntaram assim, cara, pô, você deve estar bolado que não é você. Eu falei, cara, eu quero que sejam mais pessoas além de mim, porque não tem concorrência. Se vier uma pessoa também Botafogo TV fazer uma coisa que eu poderia fazer, é melhor pra mim, porque vai todo mundo se puxando pra cima. Não tem concorrência, não tem... é um, é outro. Pode ser os dois. Olha, eu tô trazendo um carinha aqui. O que você falou pra mim quando acabou a transmissão? Da Liga Ouro, a apresentação do Honda. Aí, conta um pouquinho dessa história. Começamos lá na Liga Ouro, fazendo lá quando o Botafogo pensou em chegar no NBB. Fizemos as transmissões, fizemos carioca também de basquete. Ninguém acreditava na gente, né? Ninguém, jamais. E agora toma onde? A apresentação do Honda. Honda Douro. Tomando a cervejinha, ó. Em japonês. Personarizada, porque eu tô tentando descobrir o que tá escrito aqui. Arigato Sayonara. É, vou no Botafogo. Fala quem você é, da onde você veio, tá a galera aí. Com certeza, vamos conhecer. Vai dar propaganda, vai dar propaganda. Luiz Rebelo, comentarista da Maxi Sport, trabalho na Live Sport também, fazendo vários jogos, vários... Estamos aí participando de todos os eventos que tiver. E aqui no Botafogo, no telão do Botafogo, todo o jogo pela Botafogo TV, fazendo aqui o telão que vocês assistem todas as vezes que vem aqui no Newton Santos. E estamos aí, e vamos pro próximo. Qual é a próxima apresentação? Já tenho que fazer. Lionel Messi. Messi? Lionel Messi, é. Lionel Messi. Quando o Messi chegar, eu tô aí. Tá trazendo? Tá trazendo? Mas pro banco, acho que ele vale. É, vale. O banco? A 10 será dele, porque o Honda é o 4. Exatamente. A 10 será dele. Mas, respondendo a tua pergunta, né? Nós pretendemos fazer essa reformulação toda, né? Essa linguagem nova, até com o Pedro, com o Adnê, que deu um banho hoje, né? Mano, muito gênero. Acho que o Adnê é genial, cara. Não, eu não falei isso pra ele, né? Porque pra não ficar um clima assim. Mas sempre que eu me perguntava a vida inteira, cara, quem você quer conhecer na sua vida? Falei, cara, um dia eu quero trabalhar com o Adnê. E hoje, foi o dia que eu conheci o Adnê. Eu não falei pra não ficar um clima de fã. Eu queria ficar igual. Mas, cara, o meu sonho na minha vida era conhecer o Adnê. E aí, a gente trabalhou junto. E, pô, ele falou, qual é o Pedrão? Falei, Pedrão? Não. Sabe o meu nome? Aí eu fiquei zonando. Foi, pô, foi absurdo. Ele é muito gênio. Não, ele é um gênio e um caráter ímpar. Absurdo, absurdo. Absurdo, né? Isso é muito importante. Adnê, você me deu bolo de novo, Adnê. Ele é muito branco. Adnê me deu bolo de novo, de novo. A gente já se conhece há algum tempo virtualmente, não se conhece pessoalmente. Ah, hoje a gente se conhece lá, TF. Cadê o Adnê? Sumiu, sumiu. Gente, é isso. Emílio, parabéns. Opa, parabéns a nós, né? E parabéns também ao Tiago, que sempre me deu o maior apoio, deu apoio para o Votafogo TV. Sempre darei, sempre darei. A Votafogo TV tem muita coisa ainda para apresentar para vocês. Podem ficar tranquilos, entendeu? E a primeira fase foi realmente a gente se estabelecer, né? Porque a gente estava muito mal, realmente, né? Então, a segunda fase é isso aí. Entendeu? Eu agradeço o carinho de vocês, do fundo do coração, tá? O sucesso é de todos, tá? Sem vocês, nada disso seria possível. Sem o Barão, sem o Jamal, sem o Antônio Bento, tá? Sem a Live Esporte, sem essa galera que já caminha com a gente há algum tempo, nada seria possível. Beijo no coração de vocês. Estamos juntos, embolados. Sempre, sempre. Pedrão, obrigado. Você é um cara, você é um cara que a gente gosta pra caramba. Não, que isso aqui. Pensa aqui, fez questão de beijar os dois aqui. Essa live, esse vídeo aqui não é uma live, né? Esse vídeo vai entrar daqui a pouco no canal, não terá edição. A camisa do Emílio vai estar com o Votafogo TV invertido aqui, que está no modo espelho. Não tem problema. Você quer camisa? Vamos mostrar a camisa aqui. Eu quero uma camisa dessa. Aliás, peraí, deixa eu falar uma coisa, eu quero agradecer. Aqui é o Sérgio, tá? Que doou essas camisas pra Votafogo TV. Coisa linda. Sérgio da Ídolos, que faz as camisas dos ídolos. Ídolos ao Venegros. Ídolos ao Venegros. Eles, com o maior carinho, trouxe ontem aqui, deu de presente pra gente. Nós estamos usando, muito orgulho, tá? É nóis. Gente, um abraço. Ficou um show. Não edita, não edita. Não, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Se inscreva no canal do TF também. Canal do TF. Deixa o like, ativa o sino. Quando tem vídeo novo, tu recebe notificação. Na hora do sino, tem duas paradas lá. Alguns vídeos eu tô... TODOS OS VÍDEOS, CACETE! TODOS! Eu quero dar vida pelo bagulho. Porra, porra. Tô saindo lá de Barra do Piraí. Porra, cara. Lá na PQB. Galera, o que eu com certeza tô fazendo? Tomamos uma cervejinha. Cervejinha. E certeza tá normal ainda, cara. Tô todo cunhido. Primeira cerveja do dia. Certeza tá normal. Peguei com certeza, sóbrio, sóbrio, sóbrio. Galera, um abraço. Vou terminar o vídeo assim, Termina assim, ó. O Roche é feio. O teu roche é feio? Vou estragar. O canal do TF é bom, traz conteúdo pro Votar Fogo, mas o que importa é o conteúdo. Fui junto, querido abraço, até amanhã. Daqui a pouco. Deixa o like aí. Deixa o like. Tchau, abraço. Aqui, aqui, aqui. Aqui, até aqui, porra aqui. Tchau.